Chorando Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação Vai estar com ele aonde for A reportação Vai estar pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá onde estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai o demander for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde der stuck competitividade